Hoje é dia da Patrulha do Consumidor, que traz mais uma Blitz em parceria com o Procon. Desta vez, o Celso Russomano foi apurar uma denúncia de preços abusivos e falta de higiene em um supermercado. No local, ele encontrou mais sujeira do que poderia imaginar. Veja agora na reportagem. A Patrulha do Consumidor está chegando no Itaim Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. Estou com o Salomão, com o Marco, que é o diretor, o coordenador geral do Procon de São Paulo. Vocês já conhecem. Nós estamos aqui com uma denúncia de um supermercado. Esse supermercado da gente aqui é na zona leste. Acho que as condições aqui de higiene são muito ruins e que os preços são abusivos. É isso, né? Você pagou o feijão quanto aí? Eu paguei o feijão 10 reais. 10 reais. 10 reais o quilo, ele pagou o feijão. Está aqui a nota. Pagou com dinheiro 20 reais. Está aqui o valor do feijão. Dá licença. Quem é o responsável aí? Gerente. Por gentileza, chama o gerente para a gente. O Salomão estava dizendo aqui que as condições do açúcar são muito ruins. Inclusive, ele mandou umas fotografias para a gente, que são essas que nós vamos mostrar a partir de agora. O que você encontrou aí? A gente encontrou, por exemplo, dentro do açúcar, sangue do chão e do água, mosca, a carne um pouco escura, acho que estavam algumas em exposição ali. Os fios, o queijo, a moçarela, colocaram devidamente. Tá. Tudo bem? Mestre Graça? William. William, está sofrendo uma fiscalização a partir de agora. O Marco, coordenador do Procon. Nós estamos aqui com denúncias de preços abusivos por parte do supermercado e falta de higiene no açougue, nos frios. A gente quer que você nos acompanhe, com gentileza, tá bom? Vamos por aqui, vamos sair. Vamos passar por aqui. Por que o fio não está tão caro assim? Então, a gente tem as notas fiscais e fica na central. O reajuste que teve nas notas, a gente só repassou o reajuste que teve para em cima da margem. Vocês mantiveram a mesma margem? Sim. Qual é a margem de vocês? Normalmente, quem faz a margem é a central. Se eu não estiver enganado, de 20% a 30%. Então, pede as notas, a gente precisa de cópia das notas. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tem uma margem de 30% em cima de 5 reais, se você mantém uma margem de 30% em cima de 10 reais, você dobrou o que você está ganhando. Não, antes a margem, é que nem eu falo, a margem que joga na Henoide, a central. Então, o que passaram para nós, o reajuste que teve de aumento para eles pegarem, ele só repassou a margem. Você só repassou o aumento, não repassou a margem. Não, então, aí é a questão da... Vamos ver as notas, é melhor? Vamos ver as notas. Enquanto isso, vamos dar um pulo lá. Reclamação com relação ao arroz, com relação ao feijão. Essas são as reclamações de preço abusivo, é isso? Arroz, feijão, a carne. Vamos lá ver a carne. O que você encontrou aqui? Escura. É, está dizendo que a carne está escura, a gente pode ver ali. A carne ficando escura, precisa ver há quanto tempo ela está em exposição aqui. Equivalidade até 18 do 4 e o fracionamento da carne não está à disposição. Gente, por favor, não aglomera, porque aglomeração pode fazer com que a gente pegue a Covid-19, ou seja, é o coronavírus. Então, eu queria pedir para vocês não ficarem muito juntos, tá bom? Você tem sabonete antibacteriano ali? Cadê o frasco do sabonete, por favor? Eu preciso, Antônio, do rótulo, eu preciso do invóculo que vocês têm, esse sabão que vocês usam aí. Tá bom? Essa carne tem que descartar. A gente tem que te orientar para você não ter problema, tá certo? Beleza. Então, acabou, você tirou tudo que estava aqui, isso o resto não é, o resto é para venda. Deixa eu só te falar, onde você manipula, você não pode ter lixo. Olha lá. Aquilo que o senhor tirou aqui, a gente já ia tirar fora. É, mas então, mas não pode estar aqui, não pode, eu sei, mas não pode estar aqui. Gente, isso daqui não pode, olha o estado que isso daqui tá. Olha a sujeira. Isso é uma falta de higiene danada. Quando você vai fazer descarte, como esse daqui, tem que ter tampa, tá? Há quanto tempo vocês não vêm ver isso daqui? A gente tava o dia inteiro. Pera aí. Vou fazer uma pergunta de novo. A carne para estar endurecida do jeito que ela tá aqui, preta, ela tem mais de dias aqui. Então, como é que ela ficou preta desse jeito? Você é um profissional da área, né? Você não vai publicamente dizer que a carne fica preta em horas. E dura desse jeito. Então, a gente fez uma pergunta, vou te perguntar de novo. A gente, é assim, eu peço para falar para a gente ir para de meia e meia hora o prato. Mas isso daqui não foi limpo a meia e meia hora atrás. Não foi. Você concorda comigo? Sim. Ó, tá grudado, ó. Tá grudado, ó. Eu vou tentar tirar, ó. Ó, ó. Você não pode dizer para mim que isso daqui tá aqui, olha só, olha aqui, ó. E lavou uma lavada. Ó, ó, tá preto e grudado, ó. Ó. Isso daqui tá há bastante tempo. Se você me disser que tem carne aqui nova, eu vou ver que tem carne nova. Aqui, ó, isso daqui é uma carne nova. Isso daqui é uma carne nova. Agora, as que estão pretas e grudadas do jeito que estão aqui, é coisa velha. Então, a hora que você passa a carne aqui, você contamina a carne nova na carne que você deixou aqui a uma temperatura que proliferou bactérias. Eu peço para lavar sempre, entendeu? Assim, ó, a cada meia hora, quarenta minutos, a gente faz uma lavagem completa. Então, o pessoal tá falhando. É, eu estou tendo uma falha, assim, porque eu tava na hora de almoço e eu voltei agora há pouco, né? Entendeu? Bom, eu coloquei a mão aqui, preciso agora higienizar isso daqui, porque eu coloquei a mão. Não, a gente vai higienizar agora, já vou muito pra higienizar. Já coloco, preciso higienizar isso aqui, porque... Desmonta a minha aqui, ó, faz a limpeza geral, tá? É. Como a gente faz sempre, entendeu? Desmonta, desmonta. Desmonta ela aqui, desmonta isso aqui também, tá? Desmonta, é. Aí você faz isso também, por favor. Beleza? Desmonta pra fazer a limpeza geral, né? Desmonta pra fazer a limpeza geral, é, porque a máquina roda pra lá, roda pra cá. Isso daqui tem que ser substituído, você entendeu? Por ser ferro, né, tem que ser um... Essa carne que ficou aí dentro, é uma carne que, da última vez que moeram, ficou, que a carne foi moída, ficou esse... essa sobra aí. Provavelmente, a gente vai esperar a vigilância sanitária, mas provavelmente esse açougue não vai poder continuar funcionando nessas condições que eles estão aqui. Olha, William, precisa limpar aqui, olha, tá muito sujo, olha só aqui embaixo, olha. Olha, olha, olha o estado que tá aqui embaixo, olha. Aproveita aqui, você tem produto velho, né? Produto largado aqui embaixo, olha só. Vou pegar aqui. Ó, produto velho largado aqui, com inseto, tá vendo? Olha, ó. Com inseto, nem sei se isso daqui tá na validade ou não. Válido até 5 do 3. Isso aqui tá vencido. Essa parte aqui que tá colocada aí, tá tudo impróprio pra consumo, essa mercadoria aí. Bom, mas se tá impróprio pra consumo, se tá impróprio pra consumo, você tem que te descartar e te deixar longe daqui. Se a vigilância sanitária, se a vigilância sanitária chega aqui, encontra produto vencido aqui dentro, no estoque em que você tem produto, tem que ser parado, entendeu? Onde você tem produtos só à venda, vai entender que esse produto é pra venda, tá? Então... Mesmo não tá identificado, tu vai ter que ser separado do estoque. Então, tá aqui ó, tá mostrando aqui, mercadorias impróprias para o consumo, né? Só que tem que tá separado, né? Não pode tá aqui misturado. Aqui é produto bom, esse é produto vencido. O produto vencido, dependendo do produto, ele prolifera todo tipo de bactéria, né? E aí você põe do lado, num pallet separado, só o pallet a gente não sabe ali, a placa tá pra lá. A placa tá no meio, entre um e outro, né? A placa não tá do lado de cá, você não sabe. E esses outros aqui? E esse tá impróprio pra consumo? Não. Não? E como é que tá no mesmo pallet? Tá no mesmo pallet, você concorda? Isso aqui é leite bom pra consumo. Isso aqui é impróprio pra consumo. Tudo isso é impróprio pra consumo, ó. E tá misturado, olha. Você tem secos misturados com molhados. Você não pode fazer isso, ó. Ó. Você não pode fazer isso. A limpeza aqui tá muito ruim. Muito ruim. Tá muito ruim. Olha, tudo sujo. Vocês têm... Cadê o certificado de desratização e de... Pega lá pra gente, por favor. A hora que eu vim aqui, eu vim lá. Chegou um monte de caixa de uva que tava aqui dentro. Olha só. Isso aí por ser um produto de ferro é que ele tá pintando. É, precisa pintar, precisa limpar, né? Esse ferrugem todo que tá em contato com os alimentos, né? E você vê que você tem alimento in natura aqui, ó. Aí tá pingando aquela água que tá ali em cima, ó. A água que tá ali em cima, tá pingando em cima do alimento, né? E tá tudo enferrujado, ó. Tem muito inseto aqui. Muito. Sabe o que acontece? Quando você mistura o produto in natura, né? Com os secos, você começa a produzir um monte de inseto. Esses insetos começam a invadir o produto e daqui a pouco você tem aí um monte de caruxo nos alimentos por conta dessa mistura. Então, você precisa separar, entendeu? De um lado você coloca o produto in natura, o hortifruti, e do outro lado você coloca os secos. Não encosta um no outro. Olha aqui, tá tudo encostado, tá vendo? Pra evitar que você tenha problemas. Isso aqui é lixo, né? Lixo. Tudo isso aqui é lixo. A mulher recorre diariamente, sim. É, pois é. Então, veja bem, ó. Essa laranja tá estragada. Ela não devia tá no descarte de lixo seco, de papelão. Ela tá totalmente estragada. Se tudo cai aqui no chão, né? Se tudo cai no chão... Olha aí, ó. Tá tudo estragado, ó. Isso cai no chão e o que acontece? Eu vou até tirar essa luva. Isso cai no chão e acaba contaminando tudo. Até mesmo isso aí, eu acho que não sei se algum dos meninos descartam o local errado, mas não era pra até mesmo não. As cacharincas caminham aqui. E aí você tira lá pela frente? Isso, mas fora de horário de... Tá, mas você tinha que tirar por aqui por trás. Por que vocês não montaram essa porta pra sair? Porque aqui, como é o aluguel, é alugado daqui pra lá. O proprietário daqui pra lá é parte de garagem dele, então já não tem acesso pra gente. É, mas não pode. Então você tem que achar o lugar pra você guardar esse lixo todo perto da saída. Porque senão você passa todo esse lixo por dentro. Tem que ter acesso por fora. É, de todo o estoque e passa por dentro de toda a loja. E aí vai caindo as coisas no chão. Isso que eu vou passar, isso aí, porra. Tá muito sujo, gente. Muito sujo. Olha só, William. Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. O supermercado vai ter que ser fechado por falta de condições de higiene. Eu queria pedir pra vocês me ajudarem agora a saírem do supermercado, tá bom? Por favor, eu vou até a porta pra vocês, vamos lá. Vamos lá, gente. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é que os produtos aqui, de fato, estão caros, as pessoas estão denunciando, mas o produto caro aqui, até a margem de lucro deles não está muito alta. A margem de lucro deve estar alta no distribuidor. O Marcos já está com as notas fiscais e nós vamos fiscalizar os distribuidores, os fornecedores. De fato, para uma população de baixa renda, infelizmente, está muito caro, mas está caro por conta dos preços que estão sendo praticados pelos produtores, pelos distribuidores e pelos fornecedores de maneira geral. Então, essa cadeia nós estamos perseguindo. Agora, em relação às condições higiênicas aqui e falta do alvará, né? Na verdade, a AVCB... O AVCB, só para que vocês entendam, é a vistoria do corpo de bombeiros que deve ser feita para garantir a segurança de quem está no estabelecimento comercial. Enfim, os fios estão todos soltos, tem uma série de problemas e, por conta disso, eles não têm o alvará... Eles não têm autorização de trabalhar dessa forma, Celso? E, por isso, a subprefeitura agora interdita o local por essas questões administrativas relacionadas à segurança do público que aqui frequenta. Com relação às questões sanitárias, a Vigilância Sanitária está fazendo o levantamento alto de constatação e depois vai tomar as devidas providências. Já está orientando, inclusive, que eles façam cursos de boas práticas para manipulação de alimentos. Exatamente, está certo. Eu posso dizer que vai estar bom para ambas as partes. Quando nós voltarmos aqui, o advogado da empresa, o doutor Fernando, já disse que vai adequar o estabelecimento comercial, que eles querem deixar tudo em ordem. Então, a gente volta aqui para dar parabéns. Por enquanto, não está bom para todas as partes, principalmente para toda essa população que nos acompanhou no dia de hoje. Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. A Vigilância Sanitária